É uma alegria ter vocês nessa minha casa Quando eu chego em casa nada me consola Você está sempre aflita Lágrimas nos olhos de cortar a cebola Você está tão bonita Você traz a Coca-Cola, eu tome Você mata a mesa, eu como, eu, eu como, eu, eu como Você não está entendendo nada do que eu te digo Eu quero ir embora, eu quero ficar um fora E quero que você me odeie, me odeie Quero que você me odeie, me odeie Quero que você me odeie, me odeie Todo dia, todo dia Quero que você me odeie, me odeie Eu me sinto Eu não aguento Você está tão bonita Eu quero tocar fogo Mas você, mas você não acredita Traz meu café com suíta E bata a cerveja Eu como, eu como, eu como, eu como Você tem que saber o que eu quero Correr com o mundo Correr com o mundo Correr com o mundo Eu quero ir embora Eu quero voltar por fora E quero que você venha com mim Todo dia, todo dia E quero que você venha comigo Traz a porta com Minha mão, minha mão Mota a sobremesa que eu como Traz a Coca-Cola que eu como Mota a sobremesa que eu como Eu quero que você venha comigo Todo dia, todo dia Eu quero que você Eu quero que você venha comigo Todo dia, todo dia Eu quero que você venha comigo Maravilhoso, obrigada Minha terra Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Lindo, lindo